Agora a dica do Cuenca é que hoje é multimídia, uma premiada série feita pela internet, agora ela ganha uma versão em quadrinhos. Em destaque, os bate-bolas, que são figuras tradicionais do Rio de Janeiro, hoje mais do subúrbio. Eu confesso que eu morro de medo. Eu tenho medo até hoje, cara. Eu acho sinistro o bate-bola. Eu vou mostrar primeiro a capa aqui do Clown, a saga dos bate-bolas, do Felipe Bragança, desenhado pelo Daniel Sack, Diego Santos e Gustavo Bragança. São cinco histórias e que o Felipe explora essa mitologia do bate-bola, que é uma coisa muito carioca e muito especial do Rio de Janeiro. Ele no início do livro, pode mostrar um pouco as imagens antes de começar a fazer o texto? É muito bonito. Ele conta a fábula do início, o primeiro bate-bola, quer dizer, tem o mito de origem do bate-bola e isso vai acompanhando as mudanças urbanas do Rio de Janeiro, as transformações urbanas. É uma história que tem um pano de fundo super político. Enfim, no momento que botar uma máscara também ganhou conotações políticas nesse país, né? Falar desses mascarados bate-bolas certamente... A gente está falando muito sobre a história do Rio de Janeiro. Ele começa o livro, Maria, lembrando como começam os bate-bolas. O Clóvis, vem do Clown, parece que tem um grupo de marujos alemães que trouxeram para a cidade uma tradução de máscaras de carnaval de colônia na Alemanha. E aí você junta isso com os caretos, que são aquela festa dos rapazes, que é uma coisa que vem da Idade Média de Portugal. Isso surgiu no Rio de Janeiro no início do século XX, na região portuária. Obviamente tem uma influência da cultura negra, dos escravos, tem uma influência de uma pequena burguesia de comerciantes da área. E isso foi se desenvolvendo até um ponto, Maria, que hoje em dia você tem 400 grupos de bate-bolas. Isso que a gente está vendo aí também faz parte do projeto do Felipe Bragança. É uma websérie, é uma série de internet que passou como filme no Festival de Roterdã, Eu lembro quando você falou dessa série aqui, um sucesso incrível, né? E ele teve a colaboração de sete bate-bolas reais, o próprio Felipe, ele é bate-bola. O Felipe é maluco, né? Enquanto com ele... Esse carnaval, ele estava de bate-bola. Tem umas facções, né? Que fazem um barulho, os bate-bolas. É com a bola. Eles batem, pá, pá, pá. Se encontram, né? Se enfrentam com o tiro. Se encontram e brigam, mas o grande enfrentamento aí também é com o poder, é com a autoridade constituída, né? Se no início os bate-bolas eram perseguidos, como eram perseguidos os sambistas, os capoeiristas, hoje em dia são perseguidos, e o próprio Felipe no final do livro ele conta, como são perseguidos os funkeiros. O baile funk está proibido nas favelas que estão ocupadas pela polícia, né? Tem um pano de fundo muito interessante, Maria, que fala muito da ocupação da cidade, das empreiteiras, que é uma palavra que está na ordem do dia, e de como o poder público atua como uma espécie de exército desse poder constituído, desse poder econômico, né? E os bate-bolas sempre tiveram uma característica de contestação, né? De provocação à situação atual. Nasceram marginais, assim, né? Tem essa característica. Exatamente. Eu queria mostrar que no final tem fotos incríveis. Ah, olha só, isso é muito interessante. Tem um mapa com todos os grupos de bate-bolas do Rio de Janeiro, Câmara 3, isso. Tem os nomes deles, é o mapa das máscaras, o nome dos grupos. É um mapeamento que não tinha sido feito. E você tem, no final, as fotos incríveis de época, as fotos recentes do André Mantelli sobre os bate-bolas. E uma coisa muito interessante, o crédito do livro, está botando a Boitempo, a editora botou, publicado em outubro de 2014, dois anos após a instalação da UPP da Rocinha no Rio de Janeiro, e mais de um ano após o desaparecimento do trabalhador Amarildo Dias de Souza, após ser detido pela mesma UPP. E com uma foto do Assange, onde está a Amarildo. Do Assange? Quer dizer, o... Isso é sensacional. É sensacional. Até na data, a forma como a edição, ela elenca esse mito, essa fábula do bate-bola, desse mascarado, maluco, que sai pelas ruas do Rio de Janeiro, contestando o poder formal, com o que está acontecendo agora. É muito interessante. Eu tenho uma opinião que eu acho que poucas coisas estão sendo feitas sobre as mudanças urbanas do Rio de Janeiro, eu acho que os artistas têm que se envolver mais com isso, sabe? Está faltando bater bola. Está faltando bater bola. Tem uma... Quando começam os bate-bolas, é quando o Pereira Passo derruba todos os cortiços do centro do Rio de Janeiro para fazer uma reforma urbana. Cem anos depois, os bate-bolas estão na rua e eles continuam fazendo a mesma coisa. São 400 grupos hoje de bate-bola. 400 grupos de bate-bola. Eu achei até que tinha diminuído. Eles têm... Peguei aqui. Tem de 10 a 200 integrantes cada grupo. De 10 a 200 integrantes. Eles têm toda uma linguagem própria, as cores, as armas que eles usam, os lugares onde eles circulam. Eu acho que eu vou pedir uma máscara de bate-bola. O Zona Oeste tem muito, por exemplo. O Zona Oeste do Rio tem muito bate-bola. Você deveria ter vindo de bate-bola hoje. Mas eu achei que com o tempo eles estavam diminuindo por causa da perseguição. Mas parece que está bom ainda. Eles estão no subúrbio e eles são muito fortes, mas quando vem para o centro... A gente quase não vê mais nos baile da cidade.